Deixa eu ver sem te perder, chora, ganhar, sorri, tentar Cair seu sucumbi, me levanta, deixa eu tentar por mim Cês vão falar pra Deregrim, me faz amar pra Milo Disse meu, canta de Atingite Então, 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 pediu pra começar, tu sabe que eu tenho elo Já pra começar, assassinando a Chapeu de Amarelo É desse jeito mesmo aqui, eu vou fazer, tu já foi Pode ter fizinho no nariz, parecendo um boi Que boi, que dou um soco biólico Isso daqui é grande, você é o Guadalpônico Ah, tranquilidade, vagabundo, é rachada de R&B Tu tá velho verde aí, porque tu é da família ET Só enxerga verde, tu tá ligado, mano, que esse meu ano Anda de Mercedes e tu tá aqui, panguando Eu sou da família E.K. e encontrei mais um marciano Aí, cala a boca, vagabundo, chego bolado Tu tá ligado, não é mais que eu te mato no improvisado Se liga o pato é reto, aqui é a nova era Tu não foi aceito lá e não vai ser aceito aqui na terra Na moral, meu mano, aqui é um só caminho Eu mando aqui na terra e no seu planeta Martim Não, não, meu mano, você é muito feio Aí, 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 tu quer falar Martim, aqui eu te martelo Só que essa cara de satã tu parece é... Ih, cara, agora aí, porra Mas tá suado, porra, tá Eu sabe que na base tu não vai aguentar Quem não vai aguentar, eu chego e te falo Tá falando de martelo com o nariz igual um cabo Tá falando de cabo, vagabundo Que eu chego boladão e represento esse mundo Se liga o pato é reto, eu vou até zona sul Pego um cabo no chão e te afogo Enfio ele no teu cu Aí, na moral, chego no improvisado Teu rimador, um pederasta incumbado Aí, na moral, você é um infeliz Qual que é a aba do seu boné e qual que é o seu nariz? Barulho pro primeiro round, hein? Alguém fala pra mim que eu não tô entendendo Barulho pro primeiro round, hein? Que eu acho que o Tainan é pro primeiro, faz barulho, hein? Dois, três Tainan é pro primeiro Dois, três Você começa? Você volta? Tá na bola? Começa Ok, tem o quinto Tem o outro, tem essa Aí, você tava falando de MC da nova era Tá falando isso pra mim, logo eu que te amasso, fera Eu jogo aqui, tu no chão te faço de capacho Cala a boca, vagabundo Aqui a rima é rara Quer falar de amassar que eu amasso a tua cara Você tem que entender, vagabundo, que é conchon Você tá ligado, mano, que geral já joga vibe Que já joga vibe, não Te falo uma parada Só na massa sua Porque já tá toda amassada Na moral, meu mano Todo transformado Chego nessa porra Chego te explorando Cala a boca, vagabundo Na moral, é mó parada A cara toda furada Ela aqui tá Foda-se, caralho Mas tá ligado, eu te abacalho É desse jeito mesmo Chego no meu trabalho Que o quê, meu mano? Isso é deboche Brincando de pico Esconde, ele se esconde Atrás do poste Madrelo pra caralho Ninguém consegue te ver Só quando fica de lado Com o nariz aparecendo Tranquilidade, vagabundo Tu sabe que é desse jeito É, tá ligado, mano Que eu faço sem preconceito Se liga, o papo é rento Na moral, vou te explicar É só negoar essa pança de longe Que vai te encontrar Pô, é, mano Eu sou coerente O que eu tenho de barriga Eu sou de inteligente Na moral, meu mano Moleque, cheguei de espaço Se chegou adiantado Tava em casa E seu nariz na praça Aí, aí, aí Se liga só, vagabundo Que eu vou até Nikit Tá cansado aí Bate aqui no tambor E faz o beat Que potencial, menor Tu é infeliz Vou arrumar o tamborim Fazer beat com seu nariz Que nariz grande Eu chego nessa porra Minha rima Aí, liga só O papel é reto Que a ideia é de monge Nem sope tua barriga Se não bate Eu vou longe Caralho Essa porra Igual um trampolim Tu tá ligado, mano Que tu meça Até o fim Valeu Barulho pra batalha Quem acha que tá Nem levou Faz barulho Quem acha que dois Três levou Faz barulho Aí, de novo Quem acha que tá Nem levou Faz barulho Quem acha que dois Três levou E dá terceiro Faz barulho Terceiro Tá não Bota a mão Aí, mão pro alto Mão pro alto Quem acha que dois Três levou Faz barulho E mão pro alto Ó, mão em filho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Quem acha que tá Ganhou Leva a mão pro alto Um, dois, três, quatro Pode também Pode, dois, dois, dois Aqui, ó Passou o que? Um, um, um Catorze Aqui, ó Tainá M.C. Tainá é campeão da batalha da guerra Aê, mas bateu o desafio, hein Vai É dois, três